Galera, o que que eu tenho em minhas mãos? O que que eu tenho em minhas mãos? Comenta aí. Uma foto, né galera? Uma foto, né? Não tem muito segredo, uma fotinha normal, né? E galera, ó, há um tempo atrás eu vi um vídeo na internet, meu cabelinho tá meio caindo no olho aqui, eu vi um vídeo na internet onde a pessoa passa essa foto com um pedaço de madeira qualquer, uma madeira crua, tem que ser uma madeira crua como essa daqui, tá até meio suja aqui, que eu consegui ler em casa lá em cima, e a pessoa consegue passar isso aqui pra madeira usando cola. Eu achei isso bem legal, eu tô até escrito emergência, estava pendurado lá no meu soto, eu nem sei de que que é isso, mas tava lá já desde que nós mudamos, aí eu desparafusei lá e tirei, mano, e o objetivo é passar essa foto pra aqui, mano, mas usando cola branca e de uma maneira incrível, entendeu? De uma maneira mesmo incrível, não é simplesmente pegar a foto e colar ela aqui assim na madeira, não, não, não é isso, não, é passar, mano, vocês vão ver que é um bagulho muito louco que é, só que, só que pra gente fazer isso, a imagem depois fica tipo, parece que é estampada lá na, é uma estampa, é como se fosse uma estampa ali na madeira, e é muito bonito pra você fazer, tipo um quadro, pra você fazer uma porta assim, não, não sei se dá, que dizem que não pode ter verniz, não pode ter essas coisas, então tem que ser a madeira crua. O meu objetivo é testar, e por que que me deu mesmo muita curiosidade pra testar? Eu vi na internet, eu falei, será que isso é verdade? Deixei pra um lado, só que eu fui na casa da Dana Augusta, a escrita do canal, muita gente aí conhece ela, e o marido dela fez isso, mano, ele me mostrou um pedacinho de madeira lá, e ele fez, eu falei, caraca, eu tenho o que fazer, velho, e eu tô muito curioso, eu vou fazer, e é isso, galera, chega no like, tá começando mais um vídeo, e vamos lá, estampar uma foto na madeira. Você nunca mais vai precisar de pagar isso, mano, você vai fazer em casa, entendeu? Num tronco de madeira que fica da hora, tipo aqueles troncozinhos redondinhos assim, bonito, você pode fazer tipo a madeira, mano, é sensacional, galera, entendeu? Você pode usar a sua criatividade, eu já vou fazer do jeito basicão aqui, só pra vocês verem, e é isso, bora lá fazer. Essa visão, ó, vamos precisar de uma madeira, vamos precisar da foto que a gente vai usar, vamos precisar de uma vasilha dessa branca, vamos precisar de cola branca, tá vendo? Cola branca, vamos precisar de um copo com água, uma colher, um pincel e um pente. Um pente que vocês já vão entender depois, mas o final. Então vamos lá, foi o que eu achei a mão. Então vamos lá, a gente tem que colocar aqui, galera, ó, a gente tem que colocar, ó, duas colheres, por exemplo, a medida da cola e metade de água. Então no caso eu vou colocar, tipo, duas colheres de cola, acho que é até muito, né? Assim, mais uma medida. Pronto, mais ou menos duas colheres de cola, raspo aqui já com o pincel, pra uma medida de água, entendeu? Por exemplo, você botou dois copos de cola, então é um copo de água. Põe lá, pronto. Colher eu já não vou precisar. Então agora é só misturar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, mistura bem. Duas colheres de cola e uma colher de água, não tem muito segredo. Vamos ver se vai dar, né? Eu acredito que sim. Agora, vamos lá, como é que eu vou colar essa foto? Eu vou fazer assim com ela, né? E ó, vai ficar assim, top. Então, agora nós temos que passar cola na foto. Como é que passar cola? Será que não vai estragar não, velho? Eu vi na internet, é isso que eu penso, quando você molha a foto ela costuma estragar, né? Mas pronto, vamos ver, né? A internet deu o que fazer. Passa só assim. Tá vendo? Passa cola nela todinha. Aqui assim, ó. Acho que é isso, né? Todas as pontinhas passadas. Simplesmente você vai pegar ela e vai botar na madeira aqui, assim. Pronto. É isso. O pente era pra eu poder raspar aqui assim, mas eu acho que nem vai ser preciso. Porque a foto, como é grossa, ela vai ficar bem esticadinha já. Pronto. Primeira parte já tá, galera. É só fazer assim. Agora, nós temos que esperar isso secar por oito horas. É aí que é a parte demorada. É por isso que eu comecei agora, entendeu? O meu objetivo é até a noite pra gente terminar isso. E pro próximo passo. Pronto. Agora é só botar isso secar em algum lugar e esperar secar por oito horas. Fechou? Então, bora esperar, né, fi? Agora são uma hora da tarde, ó. Se eu se liga. Uma hora. Eu vou ter que fazer isso mais ou menos nove horas da noite, finalizar. É isso? É isso. Então, bora esperar. Oito horas depois. Galera, nove e quarenta e cinco. Na verdade, já passou mais de oito horas, né? Aquilo foi uma hora. O negócio tá aqui secando. Vamos ver como é que... Nossa, olha lá, moleque. Sabe o que é isso aí? Não dá pra ver. Não dá pra ver o quê, menino? Tá lá ou ele, ó? Tu viu uma foto? Isso é uma foto... Nossa, mas que bonito! Não, isso ainda não tá pronto. Isso é uma experiência que eu fiz. Eu colei uma foto e eu vou passar a imagem pra madeira, a imagem da foto. Como assim? Só que agora tem a segunda parte, né? Primeiro foi a primeira parte que secou. Você ainda não tava em casa, que eu fiz hoje cedo. Era uma hora da tarde. Agora são nove horas da noite. O que é isso? A madeirinha, né? Madeira. Vai lá, segura aí. Grava aí, grava aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora a segunda parte, galera, desse vídeo, o que que é? Nós temos que lavar molhando esse papel e usando uma buchinha como essa aqui, ó. E você vai ter que tirar todo esse papel aqui. Tem que ter paciência. Molhar aqui assim, ó. O papel vai começar, tipo, a desmanchar. Sim. Entendeu? Mas tem que ter paciência. Tem que... Essa parte demora. Uma hora, duas horas, três horas. É, não, é. Mas aqui é demorado mesmo. Entendeu? Você tem que ter paciência, entendeu? Molhar aqui tudinho aqui assim, ó. E deixar. Não vai estragar a foto, não? Não sei. Na internet eu vi que depois o garagem lava. Vai tirando o papelzinho aqui assim. E fica só a foto. Fica só a imagem. Mas tem que esperar, né? Será que isso vai dar certo assim? Capaz. Parece tão lisa aqui. Não sei. Carinha, aí tá dentro da frente. Mamãe, dá a volta a câmera aí. Não, não. Dá que dá pra ver. Tá muito bem. Mano, mas isso não... É, precisa molhar, né? É, acho que tem que deixar um bocadinho a água aqui assim, pra tipo o papel ir molhando. Papai, olha, molhou aqui. Pois, ó aqui. Pois aqui. Tá vendo? Ó, começa a entrar no papel. Mas nos traga depois, será? Não sei. Na internet eu vi que funciona, né? Tá molhando, por acaso tá molhando. Olha lá na pontinha assim. Tá, tá. Acho que... Ah, eu acho que eu vou tirar. Tem um plástico nessa foto. Claro. Tem um plástico na parte de trás, galera, que eu percebi. Olha ali. Eu vou tirar o plástico. Olha lá. Repara pra vocês verem. Tem um plástico. Agora vai molhar fácil. Agora é. Tem que perceber isso. Tem que tirar esse plástico. O papel é tipo um plastificado. Nunca que ia molhar. Ah, boa ideia. Boa ideia não. É o que tem que fazer, né? Na internet não mostraram isso, né? Ó. Carina, paciência, tá? Oxi. Se não, depois você não vai participar dessa foto aqui, não. Eu quero. Mas tu tá na foto. Molha mais, molha mais. Calma. Tô tentando tirar o plástico todo. Ai, esse molha. Olha lá, começa entrando ali no plástico. Ah, sim. Ah, vai sair, galera. O plástico sai mais rápido molhado, né? É. Tá vendo? Vai tirando aqui assim. Mano, eu achei incrível isso lá. Agora tem que ir com a buchinha aqui assim, ó. Papai. Ó, o papel vai começar a desmanchar, tá vendo? Oi, filha. Papai, eu queria tirar. Não, deixa o papai tirar isso, porque isso tem que ser bem... Com bem carinho mesmo, porque o papai nem sabe se vai dar certo. Depois que der certo, nós vamos fazer mais. Tá bem? Sim. Pai, hein? É, nós vamos fazer muitos. Vamos imprimir. Muitas? É, nas madeiras, tudo. Nessa? Tá vendo? Tem que ir tirando, galera. Bem devagarzinho. Vai molhando. Tá vendo? Ó. Tem que ter paciência. É isso. Tem que ter paciência, é isso. Ó. Vai saindo. Aqui ainda tem plástico, né? É, ali ainda tem plástico. Mas aqui a gente já tira. Dá vontade até de provar isso. Provar o quê? Comer? Não é receita de comida, não. Oxe, mulher. Comer esse pau aí. Galera, deixa like, hein? Mano, é incrível. Isso aqui dá pra você fazer em casa, mulher. Dá pra você enfeitar essas caixinhas de madeira com foto, entendeu? Pelo que eu vi lá na internet, né? E no Luiz, lá na casa da Dona Augusta, né? Que nós vimos, que eu falei aqui, galera. E falou que fez isso sim. Vamos ver se vai dar certo, né? Ficou oito horas, não tá? Ali, aqui. Mais de oito. Ficou nove, na verdade. Tem que ficar oito horas pra secar. Tá saindo, galera. Saúde, filho. Saúde, nada. Você é porca. Olha, galera. Nossa senhora. Já tá grosso o papel, hein? Mas tem que ter paciência, galera. Tem que ser assim, sabe? Mexendo, mexendo. Até o papel afinar. Ele vai afinando, né? Eu acho. Molha mais. Vai, claro. Vai lavando. Lavando sai mais. Sai mais rápido, parece? Não sai? Mas eu tenho medo de lavar muito também. Sai a cola, né? Ah, boa. Mas eu acho que... Mamãe. Não sei. Vamos ver. Mas parece que lá... Quando molha sai mais, galera. Uhum. Ó. Essa foto é qual? É uma foto que nós temos duas repetidas. É isso que eu queria ver. É uma foto que tem duas lá e eu olhei repetidas. Lembra que nós teve uma vez nós revelando? Qual? Ah, já vai sair. Vai revelar a foto aqui. Daqui a pouco vocês vão ver qual foto que é. Igual fazer foto. Foto fazer também é demorado. Lendo água. O filme, né? Eu quero ouvir. E hoje em dia só me impressiona. Calma, né? Tu também calma. Demora, né? Mas pronto. Tem que ter paciência. Galera. Com essa foto não dá. Eu descobri. Porque essa foto é uma foto boa. É foto que eu paguei pra imprimir. Eu vi um vídeo na internet. Mostra aqui. Aqui é plástico também. Ó. Eu gastei todo o papel e eu tô no plástico agora. Daqui pra lá atrás não vai mais. Que é plástico. Tentei até arranhar lá. Não vai. Olha lá. Olha a foto. Ah, é. Olha a foto. É plástico. Olha aqui. Entendeu? É uma foto boa. Olha lá. É plástico. Essa foto é mesmo de qualidade, mano. Eu paguei pra poder imprimir ela. Olha lá. Eu acho que isso dá, sabe como? Com foto impressa na folha A4. Em casa. Ah, pode ser. Você tem que imprimir. Olha aí. Você tem que imprimir. Você tem que imprimir e fazer. Não dá certo. Eu vou fazer sabe o quê? Hoje eu não vou fazer porque a tarde precisa ficar oito horas pra secar. Mas amanhã eu vou fazer outro vídeo, mano. Eu tô curioso pra ver o resultado disso. Porque eu vi na internet dar certo. Eu vi na casa do Dan Augusto. Deu certo. Só que não é qualquer foto. Entendeu? Não é uma foto simples. Fone de papel dá, eu acredito. Porque eu sei que isso. Acho que dá certo isso. Eu vi que dá certo. Entendeu? Só que precisa ser foto de papel. Por exemplo, você imprime uma foto. Entendeu? E amanhã eu vou imprimir uma foto na impressora e vou fazer outro vídeo, galera. E vai sair outro vídeo e vai sair bom. Tá bem? Esse não deu certo não. Só se liga. A intenção era isso ficava aqui. Impressa aqui assim, ó. Entendeu? Mas ficava impresso na madeira. Lá dentro. Entendeu? Sabe? Gastava todo o papel. Ficava só a tinta. Entendeu? Amanhã eu vou imprimir outra, galera. Vamos colar isso aí. Ó. Tá vendo? Posso colar isso? A intenção era ficar mais ou menos assim. Mas só a foto de verdade. Entendeu? Mas deixei. Mas não ficou. Ficar com ele. Pode ficar. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e eu vou fazer outro vídeo. Eu vou limpar essa madeirinha bem. Vou usar essa própria madeira e vou fazer outro bom. Só que eu vou imprimir na impressora e eu fazer assim. Sim. E eu acredito que vai dar certo. Tchauzinho, galera. Tchau. Tchau. Obrigado.